Olá, malta! Bem-vindos! Hoje vou-vos falar aqui um bocadinho dos 4 factos a destacar na nova versão 2017 do Mazda CX-3. Primeiro, interior. O interior aqui do Mazda CX-3 está muito mais renovado, muito mais requintado. O design é todo igual, mas temos agora aqui ótimos acabamentos, pele ao cantar aqui nas portas, nos bancos. Temos aqui um tablet com mais contraste, com cores mais vivas. Temos, por exemplo, um heads-up display, que agora tem cores. Antigamente era monocromático, agora tem cores. Tem uma coisa também muito boa que é que eu uso óculos tipicamente polarizados, corta com reflexos. E estes displays eu nunca os vejo por causa dos óculos. E mesmo com os óculos polarizados, eu consigo ver perfeitamente este heads-up display. Portanto, top! Muito bom! Portanto, basicamente é um sítio mais agradável de estar, com um acabamento mais premium. Ponto número 2. Segurança. Este novo Mazda CX-3 tem um novo sistema de segurança, um conjunto de sistemas de segurança, que a Mazda lhe chama i-Active Sense. Temos o tradicional Lane Keep Assist, que avisa quando mudamos faixa simpística que estamos a invadir outra faixa de codagem. Temos alertas de colisão. Temos tudo isso. Mas há uma novidade. O anterior sistema de alerta de colisão com outros veículos e com o trânsito e o cruise control, tudo isso era feito através do sistema de infravermelhos. Agora, mudaram o sistema de infravermelhos para câmara, o que significa que agora o sistema está mais inteligente e reconhece, inclusive, peões na estrada e, portanto, consegue abrandar o carro, ou parar o carro, de 8 a 80 km por hora, no sentido para a frente e para trás consegue fazer o mesmo com velocidade entre os 2 e os 8 km por hora, o que é ótimo que a gente está a fazer estacionamento, apesar de ter câmaras de estacionamento, e por algum motivo nos traímos e não nos reparamos, do que o CX-3 consegue parar o carro. 3. Motor. Novidades deste motor. Basicamente é o mesmo motor Skyactiv, com 1.500 de 105 cv. É um motor que, supostamente, a Mazda trabalhou para ter menos ruído, portanto, sentir aquelas vibrações desagradáveis dos diesels. Tem o binário muito melhor distribuído, através de uma geometria variável do turbo, e, depois, tem também sistemas de cancelamento de som, que é para atenuar a sonoridade do diesel. E, portanto, temos um motor que é um bocadinho mais agradável e que não faz aquele ruído típico dos diesels. Start-stop. O melhor. Querem ver? Assim que paramos, ele desligou. Vou levantar o pé do travão. Pois é. A Mazda diz que é o sistema de start-stop mais rápido. E, de facto, eu acho que sim. Porque não usa o motor de arranque para pôr o carro a trabalhar. Usa um sistema deles, que é o i-loop, para fazer o carregamento e, consequentemente, o i-start para pôr o carro em andamento através de um dos postões que fica num sítio muito específico, que ajuda esse, então, sim, a fazer o arranque para os restantes postões. Portanto, tem um sistema muito inteligente da Mazda e que faz dele, então, o mais rápido a fazer o start-stop. Quarto ponto. Chassis. Também foi afinado. Tem agora um sistema que é o G-Vectoring Control. Basicamente, é a distribuição do binário pelas rodas. Pronto. Portanto, temos aqui um motor. Só calava aqui um bocado. Distribui melhor a potência para as rodas, tanto dianteiras como traseiras. E, portanto, com isso, tentam que as acelerações e desacelerações e acelerações em curva sejam o mais suave possíveis e, portanto, haja uma distribuição das rodas que estão a rodar num raio mais curto do que outras, consigam manter aqui a condição o mais suave possível. Portanto, é esse dos pontos. Eu noto. Podia notar, mas não noto assim grande coisa. Portanto, significa que já está a fazer um bom trabalho. Portanto, espero que tenham gostado. de subscrever o nosso canal do YouTube, façam like na nossa página de Facebook, Instagram também. E, portanto, agora vou-me despedir com o quê? Com uma terceira. Está bom? Até para a semana.